Opa! E isso! É isso! Vai! Vai! Já me decurroga! Vem! Sim! É isso! Vem! Isso! Isso! Vai! Olha a grande roda! Aê! Aê! Isso! Tu pera! olha a onda vai lá vamos dançar um sacado o carro aqui vai dançar o sacado vai dançar o carro ali e aí válido vai lá 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 o o o o o o o o cara corre vai jogar vai, vai, vim vai, vim Eeeh, amiga! Chega! Moço! Eeeh! Oh, Greg! Oh, Greg! Oh, Greg! Vai! Vai! Cuidado com Lígia! Eeeh! 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 Moço! Eeeh! 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 Atenção, quadrilhos! Eeeh! 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 e aí a a a a a a vai, de novo, e pega o passeio, vai se lá, e agora o próximo se dá, o próximo se dá, ele está bem levado, levado, ainda está levado, isso, e segue o passeio, aprofalece o pessoal, repare aí, isso, então já não aguenta nada, com duas vezes, isso, vai, o outro, agora foi aí, meu filho, isso, agora, agora, para o sul, e aí, 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 e aí e aí e aí e aí e aí Só tem que provocar mais os professores? Que isso? O que é os dançadores, puta?